Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Eita, a Camilinha e o Gabriel vão pintar o cabelo da Belle Como será que vai ficar? Hum, esses dois juntos gente E outra O menino que o Ítalo Santos deu o celular mais cedo Apareceu novamente no shopping E ele estava lá jogando novamente nos celulares da vitrine O que será que aconteceu com o celular que o Ítalo Santos deu a ele? Será que pegaram? A mãe dele ficou pra ela? Ou algo do tipo Ele disse que estava faltando chip E a Cate, que estava tentando imitar a Amanda Na dancinha que viralizou no app vizinho Vamos conferir o vídeo, assistir até o final E hoje, gente, estão tudo ali no banheiro gurejando Porque eles vão pintar o cabelo dela Coragem, ela teve, eu não sei de onde ela Não, mas eu não acho que o cabelo era Gente do céu Tem coragem mesmo, mulher É bom trocar essa roupa, viu Camila? Senão vai ficar toda azul Gente do céu A roupa que vai usar só eu E eu não tô nem aí Nossa senhora Você acha que o que tá hoje, viu? Não, eu tô só eu A senhora bateu o bolinho hoje Bati uns 30 logo Ela passou tanto tempo no banheiro Ela quer gente ter amiga Bateu um bolinho Ai, moleque Quem não faz? Bota em queijo Quem não faz isso? Nem Todo mundo faz De jeito nenhum A senhora bateu logo uns 40 Aí ele bate 50 Hoje Mas ela tá bem levinha Hoje a gente não tá Não chegou no ponto aí Hoje eu tô leve Até meu cabelo tá mais ingratado O apartamento não tá funcionando De jeito nenhum A internet Eu tenho que vir aqui Procurar ver se tem alguma solução Se tem algum plano Se tem alguma coisa Que a gente leve agora Pra funcionar a internet Eu não sei É só quando chega Perto da nossa rua Do apartamento Não tá tendo internet Da nossa operadora Aí O único celular O único celular Que tem ainda internet É o da visita Deixa eu falar aqui Se eu souber Que alguém botou um bloqueador Pra bloquear nossa internet lá Viu querida Não vai prestar Porque a gente tá suspeitando Porque assim A gente é muito amada Pelos vizinhos Os vizinhos fizeram Alguma coisa Pra bloquear nossa internet Pra gente ficar mais tempo Na rua Do que no apartamento Alguma coisa Tá errada Mas eu vou mostrar a eles Que a gente vai ter solução Viu E eu nem falei com vocês Direito hoje Nem dê o bondé Porque eu quero dar o bondé Com a minha internet lá Viu Vou dar o bondé lá Nem que a gente pague Mais o valor Do que pra pagar Pra internet Vai ter o bondé Bora Amanda Isso Isso Amanda Eita Vem pra cá Amanda Eita Agora E me bota Bota Eita Agora Eita menino Hoje eu vim pro shopping agora de novo Resolver o negócio, tá aqui fazendo o que, hein? Tá bom Tu vai jogar no celular, vai? Olha a capilinha Eita E o que foi que tu não ficou jogando em casa? Falta pra colocar o que ainda lá? O que? O que é? É o que que falta colocar? E o que mais? Sobe Eita, que babado Eu cheguei no shopping pra resolver Tem um cheiro, viu? Tchau Cheguei pra resolver o negócio, não sobe de novo Tá ali, ó Vem aí pra ninguém, gente Quando eu vim mais cedo, eu ia resolver O que eu vou resolver agora, né? Aí eu vi ele ali Aí eu vi ele pra casa Mas aí eu acho que estão resolvendo questão da internet, né, gente? Ah, enfim Não sei Oh, meu Deus É a mamãe Eita 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 E me bota bota Gente, eu não sei o que foi feito Eu sei que Alguma coisa boa deve ter sido feita, né? Ou tá esperando um chip Ou a internet não tinha Eu não sei Que alguma coisa seja feita Se foi vendido pra comprar alguma coisa Ou pagar alguma coisa Também eu fico muito feliz O que importa é eu ter feito Ter conseguido ajudar E tá maravilhoso O menino é super forte, tá? Ele é super desenrolado A família A mãe sabe conduzir melhor Pra o que vai fazer com o celular Eu fiz minha parte também Do que eu vou me acomodar, né, gente? O que a pessoa vai fazer ou não Sendo que a necessidade da casa da pessoa Quem sabe é a pessoa É... Às vezes eu... Ah, seria... Até estranho da minha parte Mas eu queria que o menino Estivesse jogando o celular na casa dele Sendo que poderia que a casa Estivesse precisando de outras coisas E aquele celular foi um refúgio no momento Não tô dizendo que foi Mas pode ter sido Entendeu? E é isso E eu fico feliz da mesma forma Que eu só fiquei comovido quando eu vim Mas agora eu já vendo ele assim Bem forte Eu já fico feliz em ter feito Eu já fico feliz em ter feito Eu já fico feliz em ter feito